Aqui uma nova trilha, Gypsum Ridge, aquela em Reed ali na frente, subindo a floresta. Ae! Muita gente aqui. Olá! A Gypsum Ridge, vamos ver se a trilha está bem socada, senão a gente vai ter que usar o Snowshoe, por enquanto, só de crampon. Ah, bem melhor agora. A gente entra na floresta e até mais ou menos começar a subir, mais ou menos uns quilômetros e meia só dentro da floresta. A gente entra na floresta. A gente entra no chão. A gente entra em um de novo. A gente entra num de novo. Vamos lá. Aqui começou a subir aqui, sempre dentro da floresta, mas já tem umas vistasinhas do Ismelo, dá um sorrisinho aqui para a câmera, isso. Ok, para cima e avante. A trilha de subida, da trilha de snowshoe, com essa estrada aqui, que é mais usada para esqui, mas a trilha que corta essa estrada não está aberta. Aí a gente decidiu ir por aqui, elas acabam se cruzando de novo, estende um pouquinho o caminho, mas é mais tranquilo. Seguindo a estrada, fiz uma curva agora de 180 para continuar subindo a lateral do ridge. Continuamos aqui. Já saímos da estrada, voltamos para a trilha, que sobe agora. Vamos voltar para a floresta. Está nevando um pouquinho aqui. E saindo da floresta aqui, abrindo um pouco mais no ridge. Essa névoa não é névoa, essa névoa é neve que está caindo. Ali no fundo, é ali no fundo. Vamos chegar, tem que chegar até lá a pontinha, ali no ridge. Olha só a pontinha do lago aqui. Olha só, ó. Belo. Chegando no pico, aqui é um ponto mais alto. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui no Gypsum Ridge, Lower Kananaskis Lake, lá atrás está o Upper, aqui o Indefatigable, Mount Invincible, e aqui está o Ridge. Vamos lá. 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 Chegando de volta à estrada, ali já dá para ver o teto do carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A segunda trilha do dia, Black Shale Creek Suspension Bridge. É uma... É uma... Aqui está falando... Está fechada? Está por aqui. É uma trilha que leva a uma ponte suspensa. Chegamos à ponte. A gente está sentado agora comendo a parada do almoço. Ok? Vou mostrar para vocês a vista daqui. Vamos lá. Vamos lá.